Música O reato, nossa glória, o que eu quis sentir, eu não sei se vou cantar. O seu canto vou cair, mas eu sei na sua presença, de joelhos vou brincar, será que eu canto, aleluia, ou não vou poder falar, se eu pudesse maracinar. Se eu pudesse maracinar, se eu pudesse maracinar. O reato, nossa glória, o que eu quis sentir, eu não sei se vou cantar. Música 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 Música